Olá a todos! Antes de mais, deixem-me dizer-vos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. Nunca fez tanto sentido esta frase para mim, sejam bem-vindos de volta, porque de facto eu estive ao Zinho durante bastante tempo, creio-se cerca de 3 meses, basicamente foi o verão inteiro, e eu sei que algumas de vocês sentiram a minha falta, mandaram-me mensagens, curiosamente muitas através do Instagram, que é uma plataforma que eu ainda não uso assim muito regularmente, e até mais numa vertente pessoal, estão a ver? Nunca uso muito o Instagram para conteúdo propriamente do blog e do canal, no entanto, muita gente me mandou mensagens durante este tempo através do Instagram e eu queria desde já agradecer, claro, às pessoas que realmente notaram a minha ausência, que se preocuparam em saber como é que eu estava, se tinha acontecido alguma coisa, porque é que eu não estava a gravar vídeos para o canal, e é muito importante também obter esse feedback da vossa parte por vezes, e então eu realmente fiz uma pausa no YouTube, não propriamente porque eu quisesse, mas porque algumas circunstâncias assim o obrigaram, portanto eu tive mesmo que fazer uma pausa aqui no canal, porque eu não estava a conseguir lidar com tudo, então tive realmente que fazer uma pausa e hoje trago-vos de certa forma uma justificação do porquê então da minha ausência, e a minha ausência não foi apenas no YouTube, foi também no blog, no Facebook, no Instagram, portanto eu não estive muito, não fui muito acessível nestes três meses em nenhuma das minhas plataformas, o Facebook e o Instagram às vezes estão um bocadinho mais presentes, mas pronto, propriamente o conteúdo de modo e beleza, que é aquilo que eu geralmente vos trago, de facto esteve assim mais paradito, e então hoje venho explicar-vos o porquê. Então, acontece que se calhar a maior parte de vocês, aliás, se calhar muito pouca gente que me segue, tanto aqui no canal como nas outras plataformas, não sabe, eu sou de Figueiró dos Vinhos, que foi um dos concelhos mais afetados pelos incêndios no mês de junho deste ano, e foi assim uma coisa que apanhou todos um pouco desprevenidos, para nós que vivemos no interior, digamos, não é nenhuma novidade ter fogos florestais, no entanto, este ano a coisa tomou proporções realmente avassaladoras, foi realmente uma tragédia aquilo que aconteceu, e quando eu digo Figueiró, foi também os outros concelhos aqui à volta, e felizmente a mim nada me aconteceu, eu estou bem, a minha família está bem, os meus amigos, felizmente, não tiveram qualquer problema, no entanto, houve muita gente que infelizmente não teve a sorte, a mesma sorte, são pessoas que são meus colegas, que perderam família, são meus amigos que perderam amigos, pessoas que perderam tudo, e são pessoas também com quem eu me cruzava no meu dia-a-dia, e eram pessoas que faziam parte do meu dia-a-dia, com quem eu me cruzava todos os dias, e apesar, como eu disse, não aconteceu nada, acho que todos nós fomos apanhados assim, um bocadinho desprevenidos, e eu pelo menos, ainda neste momento, eu sinto-me angustiada com tudo aquilo que aconteceu, e na altura, para nós, para toda a gente, penso eu, foi tudo assim, um choque, e acho que ficámos todos bastante abalados com aquilo que aconteceu, e para mim aquela noite, 17 de junho, vai ficar marcada, acho que para sempre, acho que para toda a gente aqui, realmente foi uma noite de terror, parecia um filme de terror, no sítio onde eu moro, que fica num ponto alto da vila, eu conseguia ver tudo à volta a arder, era completamente assustador, parecia que íamos ser engolidos todos pelo fogo, e como eu digo, eu não vivi diretamente esta tragédia nas aldeias, portanto, as pessoas que estavam nas aldeias, eu não imagino o pânico, que estas pessoas sentiram pessoas que, eu digo-vos, eu não sabia, se eu vivesse, se eu estivesse lá, eu não sei, se eu ficaria para defender as minhas coisas, a minha casa, ou se eu fugia, porque eu não imagino ter que tomar esta decisão, e ter crianças e animais e tudo, e ter que tomar estas decisões, eu não queria ter que as tomar, e para nós que estávamos no centro da vila, já foi tão assustador, e eu imagino para as pessoas que estavam lá. E, pessoalmente, eu senti muito a dor das outras pessoas, porque eu sou uma pessoa que sou muito emocional, por natureza, eu emociono-me muito com os problemas dos outros, e tudo me toca muito a mim, pessoalmente, tudo me chega muito ao coração, e para mim foi uma fase muito complicada, eu fiquei completamente angustiada, nas primeiras semanas, então, foi assim uma coisa que, não apetecia fazer nada, estão a ver, é como os ingleses dizem, tipo, I don't give a shit, basicamente era isso que eu estava a sentir, eu não queria, tipo, eu não estava com paciência para fazer nada, parecia que não tinha vontade para fazer nada, estão a ver, acho que não tinha motivação, as coisas, todos os dias nós saíamos de casa, e as pessoas choravam, e as pessoas gritavam, porque depois havia pessoas que... Nós aqui à volta ficámos, pelo menos em Figueiró, houve muita gente, a maior parte das pessoas ficaram logo sem comunicações nenhumas, e então as notícias só foram começando a chegar nos dias seguintes, e só se ouvia pessoas, pronto, a chorar, estão a ver mesmo de... Nem sei explicar realmente aquilo que foi, e para nós foram semanas, assim, muito complicadas, e então para mim foi complicado, e não me apetecia, sinceramente, não estava com disponibilidade, nem de tempo, propriamente, nem emocional, para sentar-me aqui e gravar vídeos a falar-vos sobre maquilhagem, ou sobre produtos de beleza. Eu acho que vocês devem compreender isso. Foi, assim, uma fase bastante complicada, e inclusive de muito trabalho, porque eu fiz muito voluntariado inicialmente, porque inicialmente nós não tínhamos tanto apoio de pessoas de fora, e felizmente depois começaram a vir muitos grupos de pessoas para fazer voluntariado, o que nos ajudou imenso. Eu, como trabalho para a Câmara Municipal, de certa forma, é um trabalho precário, mas eu trabalho para a Câmara, durante o meu horário de expediente era feito no voluntariado, portanto, eu ajudei nesse aspecto, e depois também fiz muitas horas fora do meu horário de expediente, fins de semana que eu trabalhava, e fins de semana que não trabalhava ia ajudar, portanto, em termos de tempo também foi bastante apertado, e depois, claro, a disponibilidade não era a mesma, eu não me senti emocionalmente capaz de fazer isto, estão a ver, de estar ligada ao YouTube, ao blog, seja o que for, isto para mim é um hobby, mas há que ter disposição para isso, estão a perceber? E pronto, não só então tinha disponibilidade emocional, como também de tempos estive bastante ocupada, depois, entretanto, as coisas começaram a acalmar um pouco, pronto, depois começaram então a vir pessoas para ajudar, eu deixei de ir tantas vezes fazer o voluntariado, fui deixando, porque eu não era propriamente preciso, e a certa altura nós também precisamos de descansar, não só fisicamente, como psicologicamente, e nós ao lidar todos os dias com um certo tipo de pessoas, que iam para lá e contávamos as histórias deles, as pessoas contávam-nos as suas histórias, e era muito triste, era muito triste, e pronto, nós íamos um bocadinho abaixo, entretanto, pois então começaram a vir outros grupos para nos ajudar, e foi, tipo, fantástico, eu não sei se alguém que está a ver este vídeo, por acaso, fez voluntariado em Figueiró dos Vinhos, mas se fizeram, muito, muito obrigada, realmente foi uma ajuda incrível que vocês nos deram, realmente toda a gente que nos veio ajudar, eram pessoas incríveis, e eu gostei imenso de conhecer várias pessoas, fizeram-se aqui grandes amizades, e realmente foi muito bom, foi muito bom o vosso apoio, realmente sem vocês nada disto tinha sido possível, nós não íamos conseguir, de certo, e foi realmente um apoio muito grande que nos deram, e desde já quero deixar aqui o meu agradecimento público, a quem veio até Figueiró dos Vinhos, para ajudar nesta missão de ajudar as outras pessoas. Entretanto, como eu disse, eu fui deixando, então, aos poucos, como começou a vir mais gente para ajudar, uma pessoa também precisava descansar, então acabei por ir deixando de ir tantas vezes para o voluntariado, só que depois também tinha o meu trabalho, não é, para fazer, porque, entretanto, tinha-vos falado, num dos meus últimos vídeos, que, felizmente, eu ia ter mais tempo para me dedicar aqui ao YouTube, porque, infelizmente, o meu contrato ia terminar, e geralmente tenho que estar sempre à espera que me façam um novo contrato, no entanto, tive sorte, porque, mal acabei o meu contrato, comecei logo no dia a seguir um novo, e, portanto, acabei por não ter, então, esse tempo também para me dedicar aqui, entretanto, depois foi tudo o que aconteceu, e, então, depois das semanas seguintes ao incêndio, depois também tinha o meu trabalho para fazer, e, como eu já vos disse, penso eu, já referi algumas vezes o trabalho na secção da Cultura, da Câmara Municipal, portanto, mais propriamente no Museu e Posto de Turismo, e, como devem imaginar, o verão é sempre uma altura de bastante trabalho, ainda para mais anualmente, nesta altura, nós apresentamos sempre uma nova exposição no Museu, e, então, é todo um trabalho que tem que ser feito, montagem de uma exposição, montagem de outra, e, para mim, eu digo-vos, é a pior parte de trabalhar no Museu, eu não sei se vocês, se alguém que está a ver este vídeo também trabalha num museu, mas, para mim, a pior parte de trabalhar num museu é mesmo montar exposições. Apesar de ser um ambiente bastante interessante, nós divertimos-nos imenso, acho que também há muito stress e é sempre muito cansativo, portanto, para mim, a pior fase, realmente, de trabalhar num museu é quando temos que montar uma nova exposição, no entanto, eu adoro, adoro trabalhar lá, adoro realmente aquilo que faço, mas, pronto, o verão também foi uma altura, assim, de bastante trabalho, apesar da afluência de ter sido menor, este ano houve uma quebra em termos de turismo muito grande e eu queria também, desde já, convidar-vos a vir a Figueiró dos Vinhos, fazer aqui um apelo a que visitem Figueiró dos Vinhos, que é uma vila muito bonita, mas eu já vos vou falar um bocadinho mais sobre Figueiró e porquê que vocês devem visitar Figueiró dos Vinhos. Quero então só concluir agora que concluir esta parte, então, isto foi o que me levou realmente a ter feito uma pausa no YouTube, foi a não estar emocionalmente capaz de lidar com isto tudo, falar, foi muito cansativo, foi um verão muito cansativo em vários aspectos e então, para mim, não estava a conseguir lidar com tudo, pronto. Então, tive mesmo de fazer uma pausa, agradeço realmente a quem me enviou mensagens de carinho e a perguntar se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, realmente é muito importante para mim quando eu leio as vossas mensagens e, sério, é mesmo muito importante e eu fico muito, muito feliz que vocês se lembrem de mim e, inclusive, como eu disse, há muito pouca gente que sabe que eu sou de Figueiró, no entanto, as poucas pessoas que sabiam são pessoas que, pronto, são pessoas que eu conheço às vezes de fazerem comentários nos meus vídeos ou no meu blog ou no Facebook mas são pessoas que eu propriamente não conheço e é incrível como essas pessoas se lembraram de mim e se lembraram de me mandar uma mensagem porque sabiam que eu era de Figueiró. Foram poucas porque lá está, a maioria não deve saber mas foi muito importante para mim, eu leio essas mensagens e até me emocionei porque, realmente, como é que é possível que estas pessoas se lembrem de mim são pessoas que eu não conheço e vocês também não me conhecem assim tão bem, não é? Porque, apesar de aquilo que eu sou aqui no YouTube e no blog é aquilo que eu realmente sou mas isto é apenas uma parte de mim, não é? E vocês não me conhecem muito propriamente a fundo e, no entanto, lembraram-se lembraram-se de mim e sabiam que eu era de Figueiró e lembraram-se de mandar uma mensagem foi e eu nem vi a vossa mensagem na altura porque as vossas mensagens como eu disse eu fiquei sem comunicações sem internet sem televisão sem nada eu não sabia de nada e, realmente, nós aqui só sabemos as coisas muito depois e, então, as vossas mensagens eu também só as vi mais tarde mas, realmente, emocionou-me imenso porque, vocês, são fantásticos e eu nunca imaginei que alguém se fosse lembrar pessoas que me seguem no blog eu nunca pensei que se fossem lembrar que eu era de Figueiró ou, sei lá, se lembrassem de mandar uma mensagem é sério foi mesmo emocionou-me mesmo acreditem e, então, para finalizar muito rapidamente só queria, então, deixar-vos um apelo a que visitassem Figueiró dos Vinhos que, infelizmente, teve uma quebra tão grande em termos de turismo este ano no verão realmente foi estrondoso estrondosa a quebra que houve que eu acredito que foi, então, por causa dos incêndios as pessoas tinham medo de vir eu compreendo eu também teria medo de ir a um sítio que estivesse a ser deflagrado ai, meu Deus, às vezes há certas palavras que não fluem deflagrado pelos incêndios eu também teria medo então de ir no entanto neste momento a coisa já felizmente está calma não temos um Figueiró tão verde como tínhamos infelizmente 80% do nosso concelho ardeu para vocês terem uma ideia nosso concelho ardeu praticamente toda a área de floresta foi parece incrível no entanto nós temos ainda muitos sítios que valem a pena visitar e, portanto, eu vou deixar aqui a passar alguns clipes para vocês verem se conseguir vocês verem em Figueiró dos Vinhos que é uma vila lindíssima é uma vila que vocês vão gostar de conhecer tanto no verão como no inverno porque a oferta é a mesma nós temos praias fluviais por exemplo que vocês podem usufruir no verão no entanto são praias tão bonitas em termos de natureza e paisagem que valem a pena visitar o ano inteiro portanto eu acho que vocês mesmo vindo agora no inverno vão adorar conhecer Figueiró dos Vinhos temos um património histórico e cultural muito rico era Figueiró do pintor José Malhoa portanto ele viveu cá pintou aqui grande parte da sua obra naturalista vocês devem sem dúvida vir conhecer um pouco da história dele o casulo que era a casa do pintor é um dos ex-libris aqui da nossa da nossa vila portanto vocês devem sem dúvida vir a Figueiró dos Vinhos que vão gostar certamente digam-me aí nos comentários se vocês por acaso já conheceram se já vieram visitar Figueiró dos Vinhos se vocês vierem já sabem onde é que me podem encontrar no Museu e Centro de Artes ou então no Posto de Turismo de Figueiró portanto num desses locais com certeza vocês vão encontrar se me quiserem conhecer também e pronto então comentem aqui embaixo se já vieram Figueiró se conhecem e se não se pensam vir tirei o fim de semana para ver Figueiró que é tão tão bonito e quem diz Figueiró diz Castanheira de Pera Pedro Algun Grande aqui ao lado os outros conselhos também foram muito afetados pelos incêndios também têm muita coisa para visitar a Praia das Rocas que infelizmente já fechou a época balnear na Praia das Rocas no entanto para o ano quem sabe podem vir visitar que é uma praia de é digamos uma piscina que é praia com ondas artificiais e que ao que jogo saber não quero estar a dizer imagina foi a primeira praia com ondas artificiais a surgir em Portugal portanto vale sem dúvida a pena vocês visitarem para o ano neste ano infelizmente já não é possível mas para o ano certamente é um ponto de referência se vocês quiserem vir aqui para a nossa zona no entanto claro o que eu quero frisar é que devem visitar Figurados Vinhos porque vale completamente a pena vocês não se vão arrepender e pronto gente é isso se tiverem alguma pergunta alguma questão que queiram fazer relativamente a este assunto deixem então aqui embaixo nos comentários que eu terei todo o gosto em responder-vos quero pedir então desculpa penso que já pedi desculpa no início mas se não pedi quero pedir então agora pedir desculpa realmente pela minha ausência eu tenho a certeza que vocês vão compreender no entanto eu sei que há pessoas que estão a contar com os meus vídeos e houve logo pessoas que notaram ausência na semana em que eu não publiquei um vídeo logo na primeira semana em que eu não publiquei recebi logo mensagens a perguntar se eu não ia publicar vídeo nessa semana e foi assim uma coisa realmente não tinha ideia que tantas pessoas iam notar a minha ausência e notaram foi mesmo espetacular eu gostei imenso de obter esse feedback da vossa parte porque assim também sei exatamente quem são as pessoas que realmente têm interesse e assim é que eu vejo que têm realmente interesse em ver os meus vídeos e que eles de certa forma vos conseguem ajudar porque às vezes não obtendo esse feedback nós também ficamos um bocadinho naquela será que eu estou a fazer um bom trabalho será que não mas realmente obtendo esse feedback da vossa parte já consegui perceber que faço falta para algumas pessoas pelo menos e que estão a contar com os meus vídeos queria dizer-vos também que talvez eu não consiga manter já o ritmo que estava a levar antes portanto eu estava a publicar um vídeo semanalmente todas as semanas publicava a sexta-feira não sei se vai ser possível já continuar com esse ritmo porque eu também ainda estou com bastante trabalho não sei se vou conseguir já cumprir essa periodicidade de vídeos no entanto pronto eu espero que agora consiga voltar aqui ao Youtube com mais regularidade e eu espero então que continuem a acompanhar um grande beijinho e é claro vemos-vos então no próximo vídeo Tchau